Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar pra vocês como você pode fazer aqui um flayer. Um flayer de show, de DJ. Cabe você comentar aqui nos comentários qual o estilo desse flayer. Eu fico um pouco confuso, mas eu tô fazendo mais ou menos uma referência que eu vi na internet e que muitas pessoas estavam pedindo aqui no canal. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou fechar o aplicativo, porque eu vou te mostrar do zero como é que eu vou fazer essa arte, correto? Então vamos abrir aqui o aplicativo Pixel Lab. Abrindo o aplicativo Pixel Lab, a primeira coisa que eu gosto de fazer é vir aqui e ir deixando o tamanho da arte, o tamanho correto. Então eu vou deixar aqui 1080x1080, que é o tamanho que eu vou publicar lá no feed do Instagram, correto? Então eu vou deixar assim, certinho. Aí depois de eu fazer esse efeito aqui, eu vou clicar no maisinho e vou adicionar uma imagem da galeria. E essa imagem da galeria vai ser a imagem de fundo. A imagem de fundo aqui eu vou estar utilizando a textura. Todas essas imagens que eu vou estar utilizando aqui vão estar na descrição pra que você faça o download. Só que você vai ver que vai ter assim, link das imagens utilizadas, tá? De forma gratuita. Só que você não necessariamente precisa utilizar essas imagens que eu estou disponibilizando. Você pode simplesmente pesquisar na internet. E aqui eu vou sempre falar o nome, que é o efeito. Aí o nome desse efeito aqui é textura, background, preto. Aí você procura lá, vai ter várias. Eu selecionei essa e vou estar disponibilizando pra você, tá? Aí eu vou chegar aqui e vou aumentar a tela toda. Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no maisinho e vou pegar aqui uma imagem. A imagem que eu vou estar utilizando é a imagem de São Paulo, tá? Essa imagem aqui da noite de São Paulo. Você pode utilizar uma imagem da noite da sua cidade. Então, deixando aqui na posição que já está, eu vou clicar aqui nessa 16 por 9. Vou subir um pouquinho e vou ter esse corte aqui. Vou dar um ok. Aí eu vou fazer o que? Eu vou crescer aqui um pouquinho. E vou alinhar aqui essa imagem mais ou menos aqui nessa posição. Mais ou menos nessa posição. Aí eu posso ver aqui que a imagem está colorida e eu quero preto e branco. Aí eu vou vir aqui, filtro de cor, vou tirar a saturação. Perfeito. Já apliquei os primeiros passos. Próximo passo é a gente vir aqui na galeria e adicionar uma imagem. Essa imagem aqui vai ser uma textura de papel ou uma textura de plástico, tá? Aí você procura na internet caso você não queira essa aqui. Vou aumentar o tamanho. E depois aqui eu vou tirar a opacidade. Quando você tirar a opacidade, você vai ver que essa textura de papel, ela vai começar da campo de visão, a imagem está embaixo e ela vai formar meio que uma textura. E vai dar um efeito muito legal ali no seu background, que é no seu fundo, né? Vamos chegar aqui e vamos bloquear. Clicar no cadeado nas três, porque aí você não fica clicando sem querer. E a imagem fica ali estática, tá bem? Aí vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou chegar aqui, clicar no maisinho. Vou vir em texto. Vou clicar duas vezes nesse texto e vou escrever a primeira palavra aqui, que vai ser Night. N-I-H-T. Vou deixar tudo em maiúsculo, tá? A fonte que eu vou utilizar e o efeito que eu vou utilizar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no azinho, estilos, e vou clicar aqui em buscar e meus estilos. Esse efeito aqui de Night, eu já tenho pronto aqui no meu aplicativo. E se você quiser saber como é que você pode fazer esse efeito neon e como é que você pode deixar salvo no seu aplicativo, para você clicar e automaticamente ele aparecer, assiste o vídeo que vai estar aparecendo aqui no card. O tutorial é muito bom. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Agora vamos lá. Continuar aqui. Eu vou posicionar aqui o Night. Eu vou deixar mais ou menos na posição. Eu vou desbloquear aqui a cidade. Vou descer um pouquinho mais. Isso para dar um alinhamento melhor aqui para o meu Night. Deixando aqui, eu vou clicar aqui embaixo. Vou copiar o mesmo texto, porque eu copio a mesma propriedade. E eu vou escrever o próximo texto aqui, que vai ser Open Bar, tá? Eu vou deixar tudo maiúsculo também. E o Open Bar, ele já ficou maior, porque ele tem mais letras. Aí eu vou diminuir o tamanho, porque eu quero que fique tudo na mesma linha. Tá? Então, primeiro eu tenho que diminuir o tamanho e dar um OK, para depois mexer na caixa aqui. Perfeito. Perceba que eu estou do mesmo nível. Aqui é onde termina aqui e termina lá. Então, a gente deixa as mesmas paredes aqui, a mesma largura. Eu vou diminuir um pouquinho. Na verdade, esse aqui tem que ficar a mesma coisa. Esse de baixo aqui tem que diminuir um pouquinho. Aí eu vou diminuir um pouquinho, tanto no tamanho, quanto no contorno, porque eu acho que o contorno está grosso. Então, vamos lá. Contorno. Em vez de 5 aqui, eu vou deixar uns 3, porque ele é mais fino, né? E eu vou subir um pouquinho. Então, acho que eu vou deixar mais ou menos aqui assim. Eu posso fazer um corte, se eu achar que está muito largo. Acho que está largo. Eu acho que tem que fazer mais um corte ainda. Pronto. Aqui assim, para mim, está de boa. Está de boa. Está legal. Aqui, o Night, ele vai ter um texto embaixo, que é um texto meio que complementar. Esse texto aqui eu vou criar agora. Clica ali no maisinho, texto, tá? Dois cliques. E eu vou escrever de forma repetida assim, Night. Aí eu vou vir aqui e vou escrever aqui a bolinha. Escrever mais uma vez Night. Eu acho que isso vai se repetir mais três vezes, tá? Então, vou fazer mais uma vez aqui. Vou botar mais uma vez aqui. E eu vou deixar tudo maiúsculo, é claro. Porque maiúsculo dá mais ênfase, né? E a fonte aqui, eu vou colocar uma fonte mais legal do que essa padrão que vem. Então, eu vou vir aqui em fontes, recentes, e vou adicionar essa fonte aqui. Para que você tenha esse pack de fontes aqui, é só você acessar o vídeo que vai estar aparecendo no card. Ou vai estar aqui na descrição, que é um pack de fontes de 400 fontes. Que são as fontes que eu mais gosto e mais utilizo para vocês. E também vai estar na descrição como é que você pode usar fontes no Pixelab, caso você não saiba, tá? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir aqui. Vou deixar bem pequeno. Aí você está falando, poxa, não vai ficar bem pequeno assim? É, porque é só um efeito mesmo para dar uma outra ênfase. E a gente vai aumentar aqui o espaçamento entre as letras. Vou aumentar bastante, porque a intenção aqui é ele preencher todo o espaço. Então, vamos aumentar bastante. Ó, eu acabei mexendo sem querer no texto. Isso é ruim. Por isso que eu venho aqui e bloqueio, tá? Quando você bloqueia, você não faz isso sem querer. Agora vamos pegar isso aqui e vamos ver se está bom. Ó, acabou ficando bom isso aqui. Está no tamanho certinho. Vou duplicar ele, botar aqui embaixo. E aqui a gente vai fazer o mesmo esquema. Vou apagar aqui todo. E vou colocar Open Bar Bolinha. Open Bar Bolinha. E mais um Open Bar. Open Bar. Beleza. Só que, como tem mais letras, ele acaba ficando maior. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que diminuir e fazer que nem eu fiz no outro, né? Diminuir, dar OK. Depois puxar a caixinha de texto aqui. E a outra coisa que eu posso fazer também, como ele está muito grande, é diminuir aqui o espaçamento entre as letras. Vou diminuir aqui. Vou botar aqui mais ou menos 45, tá bom? E agora aqui eu vou deixar na parte de baixo, tá? Na parte de baixo. Dá até para deixar uns 50, eu acho. Vou deixar mais ou menos aqui assim. Esse Open Bar aqui neon, eu vou subir um pouquinho. Pronto. Pronto. Aí já começou a fazer mais. Já começou a fazer sentido aqui. Ah, já começou a ficar bonita, né? Vamos lá. Agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir no maisinho. Na galeria. E vai adicionar um personagem. Esse personagem aqui. Ele já está com a imagem com fundo recortado. E ele já está com a saturação negativa. Aí eu vou te falar o seguinte. Se você quiser saber como remover o fundo. Eu não vou colocar aqui nesse vídeo. Porque senão vai ficar muito longo. Mas tem vídeo aqui no canal que vai estar aparecendo no card. E vai ter na descrição. Uma forma que você pode remover com um site. Muito legal. Remover com qualidade. E você pode remover também com o aplicativo PixArt aqui. Vai estar na descrição. O método com PixArt, tá? Aí depois que você escolher a sua foto. Essa minha foto aqui. Ela já está preta e branca. Mas se você quiser trocar. Você vai clicar na foto. Vem aqui nessa opção. E vai vir aqui. Em filtros de cor. Aí você vem aqui e tira a saturação. Pronto. Só isso. Aí você já vai ter ele a preta e branca. Você vai deixar na posição que você quer. Eu vou diminuir um pouquinho. E vou deixar mais ou menos essa posição aqui. Veio que o boné dele. Pegando um pouquinho aqui no G. Um pouquinho só mesmo. E cobrindo aqui o Night que está aqui no meio. Para ficar Night nas duas pontas, tá? E aqui ficou Open. Aqui Bar. Ficou legal a posição aqui. Só que ele está em cima do Open Bar. E o Open Bar tem que ficar em cima dele na verdade. Então a gente vai fazer o que? Vai subir o Open Bar. E vai deixar o Night ali por baixo. É esse efeito que a gente quer criar. Tá bem? A gente vai clicar aqui no nosso personagem. E vai aplicar um efeito de sombra. Eu gosto sempre de falar para a gente aplicar o efeito de sombra. Porque a gente descola um pouco a imagem do fundo. Então a gente cria uma perspectiva melhor. Só que a gente não vai deixar essa sombra dura. A gente vai clicar aqui no Maisinho. E vai tirar um pouco a opacidade para deixar a sombra mais leve. Tá bem? Então chegando aqui nesse passo. O que a gente vai fazer, pessoal? A gente já vai salvar a nossa arte, tá? Sempre é legal você salvar a sua arte para que você não fique com a arte muito risco. Se você pode descarregar, pode desligar e você perder a sua arte. Então é legal que você salve logo. Vou botar aqui Flay Show Tutorial. Certo? Então estou colocando aqui salvando e vou continuar agora junto com vocês. Aí você deve estar vendo aqui que está um pouco confuso de você ler o texto aqui. Porque a imagem está misturando com o texto aqui que é vazado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar no Maisinho. Vou clicar em Forma. E vou criar uma forma aqui na parte de baixo. Que vai cobrir mais ou menos essa base aqui. A essa forma aqui, eu vou vir na opção de Cor e vou botar Degrader. Esse Degrader, eu posso escolher qualquer Degrader aqui. Eu vou escolher esse. Vou dar um Maisinho. E vou fazer uma simples modificação. Clicar aqui, deixando preto. Clicar no primeiro, deixando preto e depois deixando transparente aqui. A gente vai formar tipo um Degrader. E esse Degrader, ele vai servir para a gente apagar ali a parte de baixo do personagem. Vamos ver aqui. Isso, a parte de baixo pode subir aqui. Aqui eu estou diminuindo e subindo a caixa. Então, eu vou deixar ele mais ou menos aqui assim. Que ele vai apagar bem ali a parte de baixo do nosso personagem. Para fazer o texto ficar mais legível. Só que eu preciso pegar essa caixa aqui e descer para o Open. Vamos botar o cadeado em tudo. E agora você vai ver que já fica muito mais legível. E já fica muito, muito mais apresentável. Aqui agora, as únicas coisas que eu vou fazer assim de informação para completar. É colocar aqui o dia. Que vai ser sábado, dia 15 de julho. E botar aqui o nome do artista. Eu vou te ensinar também como você pode fazer o efeito aqui da touca. Eu vou te mostrar esse efeito da touca aqui. Esse efeito da touca é muito legal. Porque a gente vai botar o efeito da touca e no óculos dele. Só que a gente vai fazer isso em outro vídeo, tá? Que vai ser no PixArt. Então, para que você assista o próximo vídeo, calma. Vamos finalizar essa arte aqui. Que eu vou te mostrar como é que você vai salvar. Para depois a gente ir para o outro vídeo. Que é o vídeo que eu vou fazer a correção de cor. E vou aplicar a cor aqui na touca. Na touca do nosso personagem e no óculos também. Vamos adicionar aqui o texto, né? Então, vamos clicar em forma. Texto. Dar dois cliques. E vamos botar o primeiro texto aqui. Que vai ser a data logo. 15. Julho. Vamos deixar tudo maiúsculo. Certo? E vamos trocar a fonte aqui. A fonte que eu vou colocar vai ser uma fonte mais... Mais boldzinha. Pode ser essa aqui. Legal. E vou deixar ela mais ou menos aqui. Alinhada com o Nighter. Tá bem? Vamos deixar ela aqui nessa posição. Vou duplicar ela. Dar dois cliques. E já vou escrever sábado. Sábado. Deixar tudo maiúsculo. Só que a fonte do sábado. Ela vai ficar tanto menor. Como ela também vai ficar com outra fonte. Então, vamos lá. Eu botei uma bold, né? Vou botar uma semi bold para o sábado. E vou deixar ele menor. Então, se ele está aqui com qual tamanho? Vamos ver aqui em tamanho. Se ele está com 56, eu vou botar ele aqui com uns 36, eu acho. Isso mesmo. Vou dar um zoom aqui para poder alinhar melhor. Vou dar um zoom. E vou deixar ele bem alinhadinho aqui. Legal. Aí depois, eu só vou fazer o seguinte. Duplica esse texto. Arrasta para cá. Duplica esse texto. Arrasta para cá. Vou tirar o zoom aqui. Porque esse texto vai ser o texto que eu vou colocar do outro lado. E aqui vai ser o esquema lá do nome do artista. Vou dar dois cliques aqui. E vou colocar de forma fictícia mesmo. O nome aqui. Não precisa ser nome fictício. Posso botar esse exemplo aqui. O nome aqui. E aqui eu posso colocar artista. Ou você pode botar outra informação, caso você queira. Deixar tudo maiúsculo aqui. Perfeito. Outra coisa legal é você clicar aqui na linha guia. Clicar em que edição? Clicar nessa linha guia aqui de cima. E criar uma nova. Aí você vai criar uma base aqui. Sai da edição. E a primeira coisa que você faz é o quê? É alinhar aqui. Esse primeiro texto aqui. Dar dois cliques. Aqui. Perfeito. E deixar alinhadinho aqui. Aí você vai vir em edição. Sobe a linha. Para alinhar o outro texto agora. Vamos bloquear tudo que a gente já alinhou, né? Para ficar mais fácil. Dar um zoom aqui. E alin... Opa. Aqui. Tira da edição. Tem que tirar sempre da edição para poder mexer, tá? E alinhar o próximo aqui. Legal, legal, legal. Mais umas dicas aí. Para quem não sabia essa questão de alinhamento, né? Vou clicar aqui nos dois. Para mover um pouquinho o texto para o lado. Isso. Para deixar mais alinhado ainda. Então, esse aqui foi um passo aqui da minha arte. A gente vai deixar essa arte muito mais bonita. Utilizando a correção de cor. Mas para isso, você vai ter que assistir o próximo vídeo, tá? Que vai ser o vídeo que eu vou ensinar com o aplicativo PixArt. Ele vai estar aparecendo aqui para você nessa tela. Para que você assista. Mas antes de você sair clicando lá. Se você ficou até o final do vídeo. Clica aí, por favor, no botão de se inscrever. E dá like se você gostou desse tutorial. Para que eu sempre continue trazendo novos estruturais. Para que você aprenda cada vez mais, tá? Então, espero que você esteja gostando. Se você quiser também essa arte aqui, pessoal. Lembrando que você tem que ser membro do canal. Clicando no botão azulzinho. Que fica do lado do botão de se inscrever, tá? Mas no próximo vídeo. Você vai ver como você pode dar uma melhorada ainda mais na sua arte, né? Que é o nosso foco aqui. Não deixar a arte só daquele jeito. Deixar a arte mais bonita e agradável, tá? Seja membro aí que você vai poder ter essa arte editável. Aí você vai botar sua foto. Vai botar seu texto. E depois você vai vir para o vídeo. Que eu vou ensinar para você. Como você pode fazer essa correção de cor. E deixar a sua arte muito legal. O vídeo vai estar aparecendo aí na tela. É só você clicar nesse vídeo. Eu tenho certeza que você vai aprender muito. E vai gostar demais. E vai gostar demais.